Meus amigos, eu já ouvi falar em muitos tipos de roubos, mas o que eu vou apresentar para vocês aqui, falar, se torna assim um caso quase que inusitado, quase que inacreditável, mas é verdade. Tem um cidadão aqui que está comigo, está sendo vítima de roubo, segundo ele, que estão roubando portes. Isso mesmo, portes, esses portes de eletricidade, colocam os fios elétricos, né? Então, o pastor Expedito Rufino, que está aqui com a gente, os procuradores que, na sua propriedade, estão roubando portes de eletricidade em um loteamento que ele tem aqui no município de Poeiras, ali no bairro Carnal Binhas. Pastor, o senhor que é um homem sério, um homem de Deus, é verdade que estão roubando portes, portes de eletricidade no seu loteamento? Sim, é disso, senhor. É verdade, sim. Há muitos anos eu consegui uma rede telefônica, dali da casa do seu... Pô, conseguiu uma linha telefônica para lá. Puxando realmente para a minha residência. Certo. Só que, depois, eu viajando para Pernambuco, chegando aqui, eu estive dando uma volta ao redor do campo. Essa rede, ela circula ao redor do campo. E já vão me levando três portes. Já levaram três portes? Três portes. Será que não quebraram, deixaram lá não? Fizeram foi levar mesmo? Eles serram. Eles serram tão bem feito e conseguem realmente levar aquilo ali e salvar em didácio. Então, eu creio que é uma coisa muito errada. Eu gostaria realmente de encontrá-lo. Realmente, não é mais os portes. É aquela pessoa só para me dar uma lição de moral. Eu sou pastor evangélico, graças a Deus. Sou muito conhecido aqui em Poeira, minha terra natal. E, realmente, eu achei isso, isso foi realmente muito feio, né? Rapaz, o seu Espedir, o pastor Espedir, o que é interessante, meu amigo, porque você roubar algum objeto pequeno, alguma coisa pequena, a gente até sabe que foi que algo... Mas como é que a pessoa rouba um porte, meus amigos? Rapaz, será que alguém não viu? Será que ninguém vê quem está roubando, né? É, eu estive procurando alguém, vizinho por ali, não souberam quem foi. Mas eu acho isso incrível, realmente, porque... Eu acho que na história de Poeira, ainda não tinha acontecido esse tipo de roubo, como disse o locutor. Eu não tinha... Olha, na história de Poeira, eu acho que na história do Brasil, eu nunca tinha ouvido falar de um roubo de um porte, gente. Você imagina o tamanho de um porte, como é que a pessoa... Uma pessoa só não consegue levar, não, não é, Espedir? Não, não consegue. E o nosso Brasil caminha numa facilidade de roubo, realmente. Então levar um porte, realmente, não é brincadeira. Então eu gostaria que deixasse o restante. Ainda tem três, é quatro. Deixar o restante. Bem que não sirva mais pra mim, mas serve pra o Estado. Agora, rapaz, o carro deve ter muita força, um equipamento muito bom pra levar, né, senhor? Eu acho que é guindaste, viu? Tem que ser guindaste. O cara chega com o carrão lá e realmente consegue serra-lo e levar. É muito bem feito o serviço. Então, o que eu quero dizer realmente é que Deus abençoe realmente quem fez realmente essa loucura, essa besteira, né? Porque a pessoa que faz isso, faz com outras coisas. Eu aqui, eu agradeço aqui, senhor Edson Salles, agradeço essa oportunidade. E quero dizer que estou ali, estou ali. Eu acho que tem alguém agora vigiando isso aí pra gente se descobre quem é, realmente. Pelo menos a gente saber quem são as pessoas. É, botei. Realmente, eu acho que ele vai dormir pouco. E você está morando aonde agora, senhor Edson? Eu estou morando em Pernambuco, olha. Estou morando distante. Mas tem alguém agora de olho. Então, eu espero que, pelo menos, deixe o restante pra mim. Olha, se vocês virem alguém aí passando com um poste, pode ser do seu... Espero mesmo, pode ser da minha localidade, viu? Agora, eu ia falando aqui, se vê passando com um poste no ombro, mas é impossível. Não, não pode, não pode. Não pode dar não, né? Não é nem um cavalo, viu? Pastor, olha, eu estou acreditando aqui. A gente sabe que você é um pastor evangélico, um homem de Deus. Muito conhecido aqui em Coelho. Não é brincadeira, gente. Ele é pastor evangélico, está aqui falando a verdade pra gente, né? Que lá na sua propriedade já roubaram três, foi três? Três. Três portes.